Carioca adora o domingo. Errou! Carioca adora o domingão. Crevisa oferece Jornal Nacional Boa noite. Boa noite. 7 de novembro de 2020. Os americanos elegem Joseph Biden para comandar a maior potência do planeta. Ele recebeu mais de 74 milhões de votos. Mas até agora, um recorde nas eleições americanas. O resultado que definiu uma das eleições mais disputadas da história do país saiu aqui na Filadélfia, estado da Pensilgorna. Kamala Harris faz história como a primeira mulher e a primeira negra a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. E comemora por telefone com Joe Biden a vitória da chapa democrata. Nós fizemos isso, nós fizemos isso, Joe. Nas ruas das maiores cidades do país, o povo celebra a mudança do governo. Logo depois do resultado, líderes de todo o mundo começaram a parabenizar Joe Biden e Kamala Harris. No Brasil, o governo Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o resultado. O presidente Donald Trump se recusa a reconhecer a escolha de milhões de americanos. Trump vem alegando praudes em vários estados e prometeu como testar o resultado na justiça. Os nossos repórteres mostram o que pode mudar nas relações entre Brasil e Estados Unidos nos próximos anos. Você vai ver também, depois de cinco dias sem luz, o fornecimento de energia começa a voltar em pontos do Amapá. E os gols deste sábado pelo Campeonato Brasileiro? O Jornal Nacional está começando. A gente começa essa edição do Jornal Nacional indo direto pra cidade onde mora o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. O Felipe Santana e o Lucas Luiz acompanharam esse dia de intensa comemoração entre os democratas em Wilmington, no estado de Delaware. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo falar com o Felipe Santana. Oi, Felipe. Boa noite pra você.